O essencial para mim é aquilo que nos faz sentir bem, o aconchego de um lar, de uma casa. Então, todas as vezes que eu projeto para um cliente e quando eu entro na minha casa eu sinto isso, a casa para mim é muito isso e é muito essencial você sentir bem-estar nos ambientes que você convive, que você vive. Então, para mim o essencial é viver bem, estar com as pessoas que eu amo, estar rodeada de boas energias. Isso eu levo para mim, para os meus clientes, para a minha equipe. É o que me faz viver bem e projetar bem. Obrigado.